Nós estamos com o soldado Erivan do Ronda Cidadão, está acompanhando uma diligência que resultou na prisão de um camarada conhecido lá na região da nossa comunidade lá do Diceu Arco Verde, conhecido como sendo Pituíba, é isso mesmo? Isso mesmo, a gente estava fazendo ronda ali na área do Diceu 1, quando foi macionado pelo telefone de bordo, que tinha um indivíduo agredindo as pessoas e também tinha entrado no comércio danificado um bem material de uma senhora lá. A gente fez a diligência e conseguimos encontrar o mesmo ainda na frente da lojinha, demos voz de prisão e trouxemos o mesmo e a vítima aqui para o local, sendo que o mesmo já é um indivíduo conhecido pela polícia, é conhecido como Pituíba, já foi preso diversas vezes, inclusive o mesmo, a gente já fez uma abordagem a ele ontem, no serviço de ontem tinha feito uma abordagem a ele, e o mesmo disse que foi envolvido naquele homicídio ocorrido no dia 2 de junho, de um também indivíduo, cidadão agressor, conhecido na área do Diceu, de Dilcim. O mesmo confessa que foi quem executou o mesmo, porque o mesmo tinha tido uma rixa, já tinham brigado, já tinham se furado, e ele confessa que foi quem cometeu esse ato. A gente conduziu o mesmo aqui até a central de flagrante e está sendo atuado ali pelo delegado. Ele foi achado ali preso nas mediações de onde ali do Diceu? A quadra 57, mais precisamente na quadra 57, bem próxima ao oitavo DP. E ele é morador de rua, vive assim a esmo? Como é que ele vive? Não, esse cidadão tem uma residência fixa, ele mora com a mãe e com o tio, também na proximidade, a proximidade lá é bem próxima, é quadra 56 e ele está na quadra 57. Mas ele vive ameaçando os próprios vizinhos, ameaça de morte, vive pedindo dinheiro para usar droga, já é um cidadão que foi preso diversas vezes, comete assalto, pequenos furtos. Você acha que vai dar um flagrante aqui ou vai dar só um TCO aqui? O que deve dar? Segundo o delegado, vai dar flagrante, ele vai ser ouvido, vai ser preso e aí vai ser feita... Mas é flagrante por invasão de domicílio, o que mais? Por violência? Por ameaça, né? O delegado, ele não informou exatamente em que ele vai se enquadrar, ele só disse a gente que vai tentar, aliás, ele disse a gente que vai dar flagrante e ele vai ficar preso. Aliás, tem a opção dele pagar fiança, mas no momento ele vai ficar preso. Só merecer um favor, esta é a viatura de vocês, não é isso? O telefone? Exatamente, esta aqui é a viatura, que ela está 24 horas na área do DC1 e qualquer cidadão dessa região que precisar do DC1, que precisar, a gente está sempre com o telefone, atendendo a sociedade que merece o nosso trabalho. 31, 31, 47, 83, é só um telefone a bordo chamado, né? Exatamente, o telefone está a bordo, cada viatura do Honda tem esse telefone a bordo, assim que a sociedade liga para a gente, fala direto com os policiais e a gente já vai direto atender prontamente, desde que não esteja empenhado em outra ocorrência.